Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um exercício, o exercício 15 da lista. O exercício 15 fala o seguinte, uma panela elétrica com potência de 1000 watts é utilizada para aquecer 500 ml de água de 25 a 100 graus Celsius. Considerando que a densidade da água é 1 grama por ml e o calor específico é de 4 joules grama grau Celsius, calcule o tempo necessário para atingir a temperatura desejada. Muito bem, pessoal, aqui eu representei a nossa panela, essa partezinha aqui é a tomada, ali vai passar a corrente elétrica que vai aquecer, devido a passagem da corrente elétrica, esse aquecedor vai liberar calor para a água. Ele vai liberar muito calor para a água e essa água vai aquecer. Muito bem, pelo que o exercício falou, vou ler a primeira frase de novo, uma panela elétrica com potência de 1000 watts é utilizada para aquecer a água. A gente vai considerar que toda energia térmica, todo calor liberado pelo aquecedor vá para a água. Tudo bem? Vamos fazer essa suposição. Então, todo calor liberado, a gente pode traduzir pela letra Q, tá? Todo calor liberado pelo aquecedor será absorvido pela água. Pela água. Aí, muito bem. Então, todo calor liberado pelo aquecedor será absorvido pela água. Então, se o calor liberar, se o aquecedor liberar 300, 300 calorias ou joures iria para a água, tá bom? Essa é a nossa suposição para a resolução do exercício. Outra coisa que a gente sabe, potência nada mais é do que a energia liberada pelo aparelho, nesse caso, calor, dividido pelo tempo. E isso é um conceito. Nesse exercício, ele deixou claro para a gente que a potência do aquecedor é de 1000 watts. Vale lembrar que 1000 watts é 1000 joules por segundo. Outra coisa que o tempo de funcionamento é uma das perguntas, na verdade, a única pergunta, né? Na verdade, nem é pergunta, é o que o exercício quer saber. Esse daqui. Outra coisa que o exercício disse é sobre a água. A gente tem um volume de 500 ml de água. A densidade da água é 1 grama por ml. A temperatura inicial da água é de 25 graus Celsius. E a temperatura final da água, 100 graus Celsius. Além disso, ele deu para a gente o calor específico da água, 4 joules grama graus Celsius. Muito bem, duas coisas eu vou destacar aqui logo de cara. Como ele deu a densidade e o volume, eu consigo achar a massa. Para a água, é óbvio que, como a densidade é 1, então 1 grama vale 1 ml. Então 500 ml vai valer 500 gramas. Para um exercício de vestibular, você pode usar isso direto e não perder seu tempo. Mas aqui, eu preciso fazer esse passo a passo para relembrar esse conceito. A densidade de uma substância é a massa sobre o volume que ela ocupa. Nesse caso da água, vai ficar 1 igual à massa sobre 500. A massa vai dar 500 gramas. Como é a água, como eu disse, fazer essa continha não era necessário. Outra informação que eu quero destacar é a variação de temperatura, que é o ΔT maiúsculo, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Fazendo essa conta, o nosso ΔT vai dar 100 menos 25. Por aqui direto, 75 graus Celsius. Fizemos duas etapas curtas. Agora a gente vai para a resolução. Bom, para resolver, eu vou usar o seguinte. Potência é a energia liberada, nesse caso pelo aquecedor, sobre o tempo. A potência, eu vou pôr aqui, 1000 Joules por segundo. E aí vem a pergunta, o que eu vou pôr aqui nessa quantidade de calor? A quantidade de calor que o aquecedor liberou. Você sabe? Não, o exercício não deu. Mas a quantidade de calor que o aquecedor liberou, não é a quantidade de calor que a água absorveu? Sim. Portanto, essa quantidade de calor que está aqui, você pode calcular através de um quimacete. Porque a água aqueceu, essa quantidade de calor é sensível. Vai ficar massa, 500. Calor específico, 4. Variação de temperatura, 75. E aí fazer essa continha, tudo bem? Essa é a quantidade de calor. Aí uma dica para vocês, não sei se você vai considerar dica. É uma sugestão, melhor dizendo. 500 vezes 4, o 75 é uma conta que é simples fazer. Que é o 300 sobre 4. Ah, professor, não acho simples. É que eu lembro muito do 3 quartos, que é o 0,75. 0,75. Então, 75 é 300 sobre 4. Enfim, por que eu lembrei disso? Porque eu corto aqui o 4. Aí sai para mim que essa quantidade de calor... Espera aí, que ele ficou... Aí. Agora sim. Essa quantidade de calor vai ficar... 150 mil joules. Essa é a quantidade de calor que a água absorveu. O que eu faço agora? Eu vou substituir na nossa primeira equação. Nessa equaçãozinha aqui. Vou lá para a parte do aquecedor. O aquecedor tem uma potência de 1.000 joules por segundo. A energia que ele liberou nesse tempo foi a energia que a água absorveu, que é os 150.000 joules de calor. Espera aí, só apagar ali o... Ah, agora sim. Não apagou tudo, mas tudo bem. Dividido por ΔT. Eu escrevi as unidades porque eu posso simplificar esse joule com joule. E qual unidade vai sobrar para mim? Segundo. Ou seja, o tempo de funcionamento do equipamento vai ser em segundo. Fazendo essa continha, coloco aquele 1 embaixo, multipliquei aqui em cruz. Vai ficar 1.000 ΔT é igual a 150.000. Portanto, ΔT é 150.000 dividido por 1.000. Corto os zeros. O tempo de funcionamento desse equipamento é de 150 segundos. Então, você tem que deixar 150 segundos. É um aquecimento até aqui rápido. Para essa água sair de 25 graus Celsius e atingir 100 graus Celsius. Não é qualquer água, né? Só 500 ml. Tá bom? Tchau, pessoal!